E aí meu povo, no vídeo de hoje eu vou mostrar algumas imagens de uma viagem maravilhosa que eu fiz Em toda viagem que eu for, eu vou ficar fazendo uns vídeos também, tipo viagem de viagem E vou ficar mostrando as imagens pra vocês Então já que estou aqui, bora pro vídeo Estou filmando Essa aí foi a primeira imagem que a gente fez, era de madrugada A gente estava esperando o ônibus vir pegar a gente, né? Isso aí é todo o pessoal que foi comigo Andressa, minha sobrinha, Camila, minha cunhada e minha sobrinha Essa aí é a entrada de Oroz, minha gente, olha como é linda Fiz questão de tirar uma foto e registrar, né? Essa aí é eu e Camila no ônibus esperando na viagem Gente, essa imagem aí não transpassa a lindeza que é esse lugar aí, viu? Gente, vocês me perdoem ter gravado assim na horizontal Aqui é vídeo pro Instagram também Mas na próxima eu gravo normal, na horizontal, viu? Nessas imagens aí, minha gente, quando eu vi eu fiquei encantada É a parte de baixo Que parece uma cachoeira É a coisa mais linda do mundo Mas na frente vocês vão ver uns vídeos mostrando E é chamado o véu da noiva É lindo, lindo, lindo É lindo, 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 lindo Olha aqui tudo essa imagem que a nossa fotógrafa fez Demais, né? Tava nervoso, com medo Esse barco aí, a gente pega pra poder atravessar Lá subi, pra poder ir pras pousadas, né? Que tem as piscinhas e tudo mais Tem comida Tem de tudo, né? Fora a paisagem, né? Que você vai curtindo Olha, é uns 20 minutos, viu? De viagem no barco pra poder chegar lá É 5 reais a passagem De ida e de volta Aí o povo que eu não conheço Essa imagem aí foi tirada lá na primeira pousada Que a gente ficou, onde a gente almoçou O almoço lá não é muito caro também não, viu, minha gente? Ficou parecendo uma pintura, não foi? Lindo! Não sei se dá pra ver, mas tem uma vaga lá no fundo Olha, aproveitei, minha gente Pra tirar foto mesmo Porque quando eu vou pra algum lugar eu aproveito, viu? Ah, com certeza eu vou voltar pra Horóis A gente esquece todos os problemas Olha a vaga, gente Tem gente que é aqui que já me chama de a dona de Horóis Porque sabe que Podendo eu tô lá de novo A gente precisou pegar o barco de mim Pra poder entrar o outro Até o que é mais bonito a mim E vocês vão conferir nos vídeos mais lá na frente Vai parecer que eu tava em Manaus Lindo Olha, que paisagem, minha gente Bom, aí a gente já tava no segundo hotel já Lá tem uma piscina também Tem almoço, tem tudo também Muito especial A gente gastou 40 reais da passagem, né? É mais ou menos 3 horas pra ir e 3 pra vir Um lugar maravilhoso Vale a pena conhecer Bom, esse lugar aí já foi na segunda pousada Que a gente ficou Essa foto ficou top, né? Essa foi pro Instagram Com certeza Mais uma de Camila Todas essas fotos aí Foi nesse segundo hotel também Que é lindo Sim, minha gente É o nosso Ceará Hum E essa foto aí foi tirada A gente já tava esperando a barca voltar, né? Pra gente ir embora Foi a última imagem registrada, né? Eu, Andressa, Leonete e Camila Eu viagem boa Ó, quem puder Conheço a Oróis, viu? Eu espero que vocês tenham gostado Dê um like no vídeo Compartilhe E até o próximo vídeo Eu quero uma lua plena Eu quero sentir a noite Eu quero olhar as luzes que teus olhos não me têm deixado ver Agora eu vou viver Eu quero sair de manhã Eu quero seguir a estrela Eu quero sentir o vento pela pele Um pensamento me fará Meu Juazeiro Eu quero ler Eu quero ir até o próximo vídeo Eu quero ir até o próximo vídeo E agora eu vou fazer seu vídeo Tchau, velho کا E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.